Os moradores de Arniqueira se reuniram em frente ao letreiro que indica o acesso à região administrativa para protestar contra a depredação do equipamento. O motivo? Moradores do Parkway que se sentem ofendidos com a indicação do nome da região. Veja na reportagem. Juntos, moradores de Arniqueira exibem uma faixa dizendo que o nome da região administrativa é uma questão de identidade e pedem, abaixo, o preconceito. A cada dia, o letreiro aparece com uma faixa e um protesto diferente. Primeiro, os moradores escreveram, aqui é Parkway. Depois, a placa foi retirada e a administração de Arniqueira pintou a palavra acesso para tentar diminuir a polêmica, mas não adiantou. E essa polêmica envolvendo o letreiro Arniqueira se arrasta desde dezembro do ano passado. De um lado, a administração diz que os moradores precisavam de uma sinalização local. De outro, os moradores do Parkway não gostaram de ter a placa Arniqueira próximo de suas casas. O objetivo de termos instalado esse letreiro foi para identificar a nossa cidade. Nós temos autorização do DR, porque é aquela área de domínio do DR, para instalar o letreiro. A obra foi feita pela nova CAF. Eu não vejo por que tanta polêmica nisso, porque todas as cidades têm letreiro. Isso é só para identificar. Nós temos um certo endereçamento aqui, com localização. Nilo, mãe Arniqueira, há 20 anos, e tem orgulho do nome da região administrativa. Para ele, a queixa em função do letreiro é tão absurda que pensou que o protesto era uma brincadeira de adolescente. A placa é bem clara, está dizendo Arniqueira e tem uma seta embaixo, dizendo o acesso. Ou seja, o acesso ao Arniqueira é ali. Não está caracterizando o nome de região alguma, só indicando o acesso. A Arniqueira é repleta, nós somos quase 50 mil moradores. E todas as pessoas de bem, honestas, trabalhadoras, ser discriminado por isso é um absurdo. Roberto também é morador de Arniqueira. Ele diz que é importante ter a placa a sinalizando o nome da RA. Estou a favor da sinalização, sim, da placa de Arniqueira. Nós moradores aqui temos muita dificuldade em orientar nossos parentes, amigos, conhecidos, como chegar em nossas casas. E a placa vai facilitar em muito o acesso e a localização de nossas residências. Este advogado explica que os moradores que estão se sentindo lesados com o nome devem procurar a justiça, não vandalizar o letreiro. Essas atitudes tomadas pelos moradores podem ser configuradas como os arbitrar das próprias razões e eventualmente sofrer as devidas sanções. Tanto no âmbito cível como no âmbito criminal. Não dá para considerar isso como legítima coisa. Não faço a menor questão de dizer que eu moro no Quartuém. Eu moro com todo orgulho em Arniqueira.